Remake de Yakuza 2, novo controle da Razer, tributo a Ayrton Senna e muito mais. Tudo isso agora no resumo deste final de semana do Central Point. Yakuza Kiwami já chega na próxima semana com o remake do primeiro game da série, o que nos faz questionar qual seria o passo seguinte da franquia. E não é que a PSN de Taiwan pode ter dado uma dica antes da hora? De acordo com a página que vazou a informação, mas obviamente que já foi removida, Yakuza Kiwami 2, um remake do segundo game da franquia, seria a novidade revelada pela SEGA. A página informava que terá melhorias como o primeiro Kiwami, como o novo motor gráfico e também áudios regravados. Também tinha data para sair no dia 7 de dezembro no Oriente. O que resta saber é se essa informação é verdadeira e se for, quando sairá aqui no Ocidente. Mas calma que as novidades de Yakuza não terminam por aqui. A SEGA revelou um trailer de Yakuza 6 The Song of Life. O vídeo conta com novidades jogáveis e também um pouco da história que se passará. Este seria o capítulo que terminaria a saga Kazuma Kiryu, a qual ele viajará para uma nova cidade e irá investigar um suposto acidente de Haruka. E Yakuza 6 tem previsão de lançamento para março de 2018 na Europa para o Playstation 4. Se você acha que já viu de tudo em relação ao encanador da Nintendo e aos coelhos bizarros da Ubisoft, pode acreditar que ainda não. A Ubisoft revelou três trailers em formato de live action com um alto teor de drama, mas é claro, como é Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, o resultado dos vídeos são coelhinhos em situações típicas de jogos e filmes e um desfecho simplesmente hilário. Corre para conferir, pois nem todos podem se aliar a coelhos. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle lança em 29 de agosto para o Nintendo Switch. A Sony revelou tocar um pouco mais de fogo sobre a polêmica da distribuição de Just Cause 3 na Playstation Plus em agosto. A polêmica consiste basicamente em dizer que o game ficou fora da seleção para o Brasil durante o mês, porém a empresa garante que o título chegará aos assinantes de serviço já a partir do dia 1º de setembro deste ano. A Sony deixou claro que estava ouvindo os assinantes quanto ao ocorrido, porém não especificou-se a inclusão de Just Cause 3 na Plus do mês de setembro vai implicar na remoção de outros títulos. Mas olha só, não é que o Gamer Unido faz a força mesmo? O controle Elite, que é o modelo premium do joystick convencional do Xbox One, fez um sucesso absurdo e que obviamente instigou a Razer a lançar uma própria versão de si mesmo. Senhoras e senhores, este é Wolverine, que não tem esse nomezinho à toa não. O controle é mais bonito que o da Microsoft, sendo compatível com o Xbox One e PC e lança mês que vem, fora do Brasil, por 160 trumps. O Razer Wolverine Ultimate possui analógicos modificáveis e formas de mapeamento variadas, mas a diferença mais legal é que ele incluirá um sistema de luz croma, o que quer dizer que você poderá customizá-lo com uma infinidade de cores. Jogando com um arco-íris nas mãos? E se isso não é demais, eu não sei o que é. Após um longo reato de duas décadas, Bupsy, The Wolves Strike Back, marca o retorno do felino com a previsão de lançamento para 31 de outubro para o PlayStation 4 PC. O game irá manter as características que ajudaram a obter alguns fãs do Mega Drive e do Super Nintendo. O jogo passou longe de ser popular como Mario Sonic, mas já teve lá seus 5 minutos de fama até 1996, quando Bupsy 3D chegou ao PlayStation com aquela qualidade maravilhosa. A nova trama é justamente sobre o humor do personagem em reconhecer que esteve sumido por 21 anos e sendo longe de ser um ícone popular. E aí, será que pode virar a ser um novo hit? Ou vamos nos questionar quem diabos teve a ideia de trazer esse bicho de volta? Fica aí o questionamento. Phil Spencer, o big boss da Xbox, esteve no Japão no começo deste ano, assegurando que esta viagem garante lançamentos de grandes multiplataformas no Xbox One e ainda Aaron Greenberg, que é o responsável pela divisão de marketing do Xbox, que afirmou que mais jogos estariam para sair. Com muito respeito aos criadores japoneses e aos seus projetos, a relação da companhia com o meio nipônico que permitirá games como Dragon Ball FighterZ, Dynasty Warriors 9, Cold Vane e tantos outros que obviamente não vai parar por aí. Apesar de não haver novidades a serem anunciadas, é certeiro que a Microsoft irá trazer mais games com desenvolvimento nipônicos para o Xbox One. Microsoft só danadinha, montando um time cheio de abiguios do mercado gay, verei? Fórmula 1 2017 acabou de ser lançado, e com ele foi feito um vídeo em tributo à nossa eterna lenda Ayrton Senna, falecido em maio de 1994 na corrida GP de San Marino, circuito de Imola. Senna realizou atos notáveis nos tempos a qual manteve-se na McLaren, sendo famoso pelas seis vitórias em Mônaco, que até hoje é um recorde. E como clássicos fazem parte da Fórmula 1 2017, como o McLaren MP4-6, que disputou o campeonato de 1991, foi feito uma bela homenagem com uma corrida na chuva. Ayrton faz falta na cena da Fórmula 1, mesmo 23 anos após, ainda sendo insuportável. Não interessa o jogo no PC, se ele tem mods, com certeza vai ter nudez. Com a confirmação de Final Fantasy XV na plataforma, e também com o suporte para mods, a galera já está bem pilhadinha para saber onde isso vai dar, e é claro que a Square Enix também. O suporte para modificações só não ficou de fora das versões de PC por muito tempo, em razão a estar preocupado. Porém, o diretor do jogo afirmou que não deseja limitar os players. Isso quer dizer que mods de nudez irão depender apenas do senso moral da comunidade, de acordo com o próprio diretor. O diretor ainda afirmou que isso faz parte da cultura de jogos atualmente, e quem compra o jogo acaba se tornando dono do mesmo. Pode não ser algo bom, mas ele preferiu deixar com bom senso na comunidade de gamers. Bom, já sabemos no que esse tal bom senso vai acabar, né? Se preparem para muita nudez em Final Fantasy, galerinha! Boas novas para os players do Playstation. A Sony revelou que o Amazon Prime Video já está disponível para os usuários do Playstation 3 e Playstation 4, com um app que pode ser baixado na Playstation Store. O Amazon Prime chegou por essas terras do piniquins no final de 2016, trazendo filmes e séries. Uma ótima pedida, junto com aquela pipoquinha marota. Para todos que acharam que este dia nunca iria chegar, fique sabendo que ele chegou. Sabe o episódio 3 de Half-Life que nunca saiu? Pois é, Mark Laidlaw, ex-escritor da Valve, postou uma descrição do enredo completo em seu site. Claro que não deu nem dois minutos e o site saiu do ar. Porém, para evitar aquele processinho, Laid modificou os nomes dos personagens, mas claro que, para quem jogou, está facinho de identificar quem é quem. Claro que é impossível saber se este enredo será usado algum dia, já que é praticamente impossível dele sair, ou se é apenas uma das versões que foi aprovada no passado. Laidlaw até brincou em seu Twitter que seu site caiu por razões de que muitas pessoas tentaram se interessar por uma fanfic que ele sonhou há alguns anos atrás. E como era especulado, o jogo de fato se focaria no navio perdido de Borealis, que conteria um artefato de suma importância para a humanidade. Por ora, só não cesta aguardar o lançamento de Half-Life 3 até sermos caveiras. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais como o Facebook, Twitter, Discord e o Instagram da Central. Clique no nosso índio de notificações, assim você não perde nenhum upload, fechou? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri